Bom dia a vocês, boa tarde a vocês agora, pessoal. Tendo bem agora, para ir gravar. A rock liberada são vocês. Esse é um momento para vocês assistirem lá em lá e testemunhas com essa espécie. No palco do lado, sabe? Tentando mais uma, não! Luba, que foi! Muito bem. E aí Música 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 Yeah, it's just like, oh Tra-la-la, let me play that drum Tra-la-la, let me boom, boom, boom Tra-la-la, let me boom, boom, boom Yeah, it's just like, oh